Nesse vídeo vamos conhecer qual é a capital do Distrito Federal e, vamos saber um pouco de sua cultura e história. O Distrito Federal é uma das 27 unidades de federação do Brasil. Está localizado na região centro-oeste e abriga a sede do governo do país, situada em Brasília. A cidade foi inaugurada no ano de 1960, marcando a transferência do poder político para o centro do território nacional, um projeto que já vinha sendo idealizado há muito tempo. O DF reúne hoje mais de 3 milhões de habitantes, e sua economia se concentra no setor terciário, com destaque para as atividades da administração pública. A capital do Distrito Federal é Brasília, que também é a capital do Brasil. Cultura do Distrito Federal O Distrito Federal foi formado a partir da migração de pessoas de diversas regiões do Brasil, aspecto esse que se reflete nas manifestações culturais brasilienses. Uma delas é a música, que ganhou amplitude nacional por meio das bandas de rock que se formaram em Brasília. Isso não exclui os demais estilos produzidos no DF, como o choro e o hip-hop. O Festival Brasília de Cultura Popular é a principal festa do DF e celebra o folclore e os costumes do lugar. Seu símbolo é o Calango Voador, entidade mítica do Cerrado Brasileiro. Acontecem anualmente também festejos como os Juninos e a Festa do Divino, bem como o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, realizado no Cine Brasília. A própria capital do Brasil, seu conjunto arquitetônico elaborado por Oscar Niemeyer e o projeto duplo no piloto de autoria de Lúcio Costa expressam a história da cidade e resguardam um elevado valor cultural. Em função disso, a Unesco incluiu a cidade na lista de Patrimonios da Humanidade, em 7 de dezembro de 1987. História do Distrito Federal A transferência da capital do Brasil para o interior sempre esteve presente no ideário político do país e remontava ao período colonial. No século XIX, José Bonifácio de Andrada e Silva sugeriu o nome de Brasília para a nova sede do poder político, propondo, ainda, seu posicionamento central. Foi apenas com a primeira Constituição do Brasil República, promulgada em 1891, que o projeto deixou de ser somente uma ideia. O documento previu o estabelecimento da capital brasileira no Planalto Central, e uma comissão multidisciplinar foi enviada para a realização de um estudo aprofundado e da demarcação da área. Apesar de o lançamento da pedra fundamental da nova capital ter sido feito em 1922, foi apenas na década de 1950 que o seu projeto de concretizou. Em 1955 realizou-se a delimitação da área onde seria construída a cidade, processo esse que teve início no governo de Juscelino Kubitschek, novo presidente eleito do Brasil. O traçado da nova capital foi feito por Lúcio Costa, arquiteto e urbanista que venceu o concurso da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, o Novacap, realizado para a escolha do projeto de uma cidade planejada. Quer conhecer mais sobre as principais capitais do Brasil e do mundo? Então, clique na playlist que irá aparecer na tela. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.